Fala um pouquinho sobre a burocracia, que a gente tem e os problemas, e até um pouco sobre a burocracia ambiental, que, cara, você relatou isso, então você tem um vasto conhecimento. Não, em termos ambientais, é monstruoso, assim, pra você fazer, principalmente em obras de infraestrutura, rodovias, você aí que trabalha com transporte rodoviário, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, hidrelétricas, usinas a gás, termoelétricas, é realmente um processo infernal pelo qual o cara tem que passar e eu até, escutando o primeiro relato, né, de gente do setor elétrico me falando, como é que, a gente não consegue investimento externo aqui, por uma razão muito simples, como é que eu explico pro cara lá de fora, que ele apresenta um projeto, esse projeto precisa ser aprovado por um órgão ambiental, depois de aprovado por esse órgão ambiental, ele vai perguntar, não, beleza, né, aprovou pelo órgão, tá tudo certo, vou construir, vou operar e tá, beleza, não, eu preciso explicar pro cara que tem mais, o órgão ambiental vai exigir três licenças, aí o cara fala, pô, beleza, difícil e tal, mas dá pra conseguir, aí eu preciso explicar pro cara que depois de conseguir essas três licenças, eu preciso conseguir o aval do IFAM, do patrimônio de história cultural, aí o cara fala, não, beleza, patrimônio de história cultural é importante e tal, mas aí eu vou conseguir fazer, não, eu preciso explicar pro cara que não, depois eu preciso falar com o FUNAI, pra ver se tem as tribos indígenas ali num raio de 200 quilômetros, né, aí beleza, né, então é o FUNAI, não, e depois eu preciso explicar pro cara que precisa passar pro ICMBio, né, que é o órgão gestor das unidades de conservação, se aquela obra passar perto de alguma unidade de conservação, aí não, beleza, não, depois eu preciso explicar ainda pra Fundação Palmares, Fundação Palmares, o quê, porque saber se tem algum quilombo em volta, aí pra explicar pro cara o que é quilombo, pra explicar pro cara que hoje, no século XXI, a definição de quilombo no Brasil é qualquer grupo étnico que se reúne em determinado território pra defender uma causa política e que não se resume só aos quilombos ali dos negros, escravos, fugidos, que a gente estuda no ensino fundamental, aí eu quero entender isso, eu vou falar, não, beleza, depois de conseguir tudo isso, sai a licença, eu faço a obra, né, eu pego, falo, não, porque aí o Tribunal de Contas tem que concordar, mas como assim o Tribunal de Contas tem que concordar, não é o órgão pra fiscalizar conta e tal, é, não, mas aqui no Brasil que tem um poder a mais, aí de simplesmente chegar lá e embargar a sua obra, aí, ah, putz, mas aí passar no Tribunal de Contas tá tudo certo? Não, porque aí o Ministério Público tem que concordar, mas como assim o Ministério Público não cometi crime nenhum, eu tô lá, fiz um projeto, o projeto foi aprovado por todo mundo, o Tribunal de Contas aprovou o projeto, passou o projeto, construiu o projeto, eu ainda corro o risco de ter a obra embargada e sofrer um processo? Sim, porque o Ministério Público precisa concordar, mas por quê? Porque às vezes ele interpreta a lei diferente de você, mas a lei não é a lei, não tá lá escrito, tá, mas ele precisa concordar, então, é um manicômio, quem é que vai trazer dinheiro pro país desse? Ninguém, imagina, você é louco, vou investir no país, vou gerar emprego, vou gerar renda, vou correr por risco, porque a coisa que não tem a demanda por aquela energia que eu tô gerando, além de correr o risco pra eventualmente ter algum lucro depois de pagar os impostos, fazer as compensações ambientais, conseguir a licença, se você tem uma ideia, é um estudo de impacto ambiental, é 2 milhões e 5 milhões de reais, é um negócio caro, o ERM, e depois de passar disso, pra talvez ter algum lucro, eu ainda posso tomar um processo numa pessoa física? Por quê? Jamais, jamais, então, é um negócio realmente que a gente precisa trazer, e não é, vai, já saiu, aliás, ano passado, eu tomei 5 minutos de Jornal Nacional que eu nunca vou esquecer na minha vida de porrada, né, é o relatório pra abrir estrada na Amazônia, é a destruição, é o apocalipse, quando a gente só tá basicamente copiando e colando o que se faz na OCDE, que é o grupo econômico dos países desenvolvidos que a gente quer ingressar, né, é objetivo, né, o órgão licenciador define começo, meio e fim, não tem 80 órgãos intervenientes que tem poder de veto sobre a sua obra, não, só quem decide se vai ter a obra, se não vai ter a obra, e se vai, como vai, é o órgão licenciador sem precisar passar por um milhão de órgãos intervenientes, né, então, isso a gente tá trabalhando, aliás, saiu um editorial hoje do Estadão defendendo, né, o meu relatório, a aprovação, teve até uma, uma surpresa feliz aí, não esperava que tivesse um posicionamento do Estadão sobre o assunto, e saiu hoje, né, falando da importância de ser aprovado, e é um assunto, eu sou o sétimo, oitavo relator dessa matéria, porque se discute desde 1988, licenciamento. Ninguém quer o filho? Ninguém quer o filho? Ninguém consegue levar, ninguém consegue parir o filho, o filho tá aí, tá em gestação, já tem 30 anos dentro da barriga da mãe, quer sair já, quer sair, tá querendo ir pra festa, já perdeu a adolescência, e tá lá, é impopular, é impopular, por isso que os caras não querem pegar, o que que é? É polêmico, é técnico, é chato, e ao mesmo tempo não é uma coisa que você sai pra disputar uma eleição com um grande creme, é porque não compensa, sabe? É uma coisa que, não, você vai votar em mim, por quê? Porque ao proveir o licenciamento ambiental, o cara vai rir da sua cara, fala, cala a boca, ele me paga um saco de cimento, me dá uma dentadura, licenciamento ambiental, vai se lascar, tem quantas obras que você inaugurou aqui no meu bairro, quantas faltou, colocou meu filho na creche, minha avó, tá lá precisando de hospital, você botou lá a maca pra ela, não, então é um negócio polêmico e trabalhoso que você vai apanhar, você vai ser o satanás do meio ambiente, você vai aprovar e não vai colher dividendo nenhum disso, politicamente falando, então é um negócio que ninguém quer, é difícil de aprovar, é difícil de entender e depois de aprovar não vai valer a pena, então é isso que a gente precisa resolver e é por isso que eu tô tão empenhado, já é um ano e meio que eu tô trabalhando nisso e eu não vou largar isso aí não, eu não vou largar isso aí, outros relatores largaram no meio do mandato, vamos fazer ser aprovado, sim, vou insistir pra votar no mês que vem, vamos votar no mês que vem, vão aprovar. Energia elétrica cara, que é uma das mais caras do mundo e a gente vê que indústrias aí, algumas indústrias vão muita energia e precisam. Cara, isso muito tem a ver com o licenciamento ambiental que a gente tava falando, pra você ter uma ideia, o custo de Belo Monte, por exemplo, 27% foi compensação ambiental, 27%, eu não tô falando de uma obra que é, putz, tô fazendo uma obra que 1% é pra compensar pro meio ambiente, beleza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, não, 27%, é muita coisa, não tem paralelo, não tem paralelo, quando muito, vão, ah, mas você tem países envolvidos nos países mais rigorosos com o meio ambiente, Alemanha, Noruega, quando muito, a compensação é de 10%, quando muito, aqui 27%. São países de primeiro, são países de primeiro mundo, Noruega tem o petróleo que eles conseguem aí bancar com a apagação. Noruega, Noruega são o quê? Dois loiros numa piscina que não dá pé de petróleo. Exatamente, então eles bancam tudo com aquilo já. É isso, outro dia, aliás, uma curiosidade, eu tava vendo uma discussão do parlamento norueguês e a discussão era sobre que cor pintar a estátua que tava lá no equivalente à praça dos três poderes deles. Ó, que problemão, eu queria ter esse problema aqui. Eu falei maluco, o cara tendo discussões acaloradas sobre a cor da estátua. Eu falei, literalmente, são realmente dois louros numa piscina de petróleo. E a gente tentando sobreviver. Não, e a gente aqui com gente cagando no quintal. É? E nego votando contra ainda, falando, não, não precisa não da lei do saneamento, tá bom como tá, aí está resolvendo. E normalmente o pessoal aí, pessoal, esse pessoal que só gosta do luxo, né, ou não? Exatamente. O cara tá lá no Copacabana Palace e liga lá, ó, senhor presidente, vamos votar contra o saneamento básico, porque eu acho um absurdo. se as empresas privadas fiquem entrando lá, saneamento não é um produto, é fácil cagar lá no banheiro do Copacabana Palace e falar que a iniciativa privada não pode cuidar do saneamento. E não tem dinheiro, na verdade, no público pra fazer o saneamento, é caro se fazer as obras, não tem jeito. Exatamente, exatamente. Mas aí, não tem nem discussão, né, porque aí começa papo de maluco. Você fala, ah, mas vai tirar dinheiro de onde? É só tacar lote na dívida? Aí começa papo de maluco. Aí não tem nem. Vai estourar o teto, vai estourar o teto do teto. repõe o teto, repõe o teto. É isso, aí é isso, aí você já cai foda. Complicado. E o pessoal lá em Brasília não tem consciência, tanto faz? Brasília é o seguinte, é cada um fazendo o seu. É, eu que tô aqui, o cara já entra pensando na reeleição, o cara já chegou, e aí como é que eu faço campanha pro próximo andar? É esse o pensamento. Não vai ter uma solidariedade, ô cara, ô, ô, difícil. Vamos resolver o problema aqui pra depois pensar alguma coisa? Vamos resolver aqui, não sei o que, resolver o cacete. E aí, me ajuda aqui, como é que eu me relejo? Ainda mais que o pessoal, eu sou o cara da rede social, pros veião lá. Então, ó, me dá dois moleques aí que eu contrato. Ele acha que é assim, rede social, eu dou dois moleques pra ele contratar e de repente ele vai ser ovacionado na rede social. Eu sou o cara da 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 rede social. E aí